Gente, a gente veio ver aqui o nosso plantio do ano passado. Olha o tamanho dessa babosa branca, qual o tamanho que já está. Olha só o canudo de pito. Incrível também, que legal. E essa aí, Ismael, qual é essa aí? Esse aqui é o algodoeiro. A gente tem o engar, também se desenvolvendo muito bem. Então hoje estamos aqui para plantar mais, né? Vamos plantar mais hoje, né? Ainda dá tempo de participar da campanha Da Pé 2016. Olha, a paineira na curva do rio Una. Clique aqui e plante quantas árvores quiser. Estou achando legal. Todo mundo plantando para a prosperidade do Brasil. A lembrança que eu tenho daqui é esse rio com as áreas branquinhas. Para mim era como se fosse uma praia. Dá pena, é uma tristeza ver o rio desse jeito. Mas estamos fazendo a nossa parte, né? Você também pode fazer a sua parte. Acesse www.quicante.com.br Barra Da Pé Já colaborou? Então vem com a gente colocar a mão na terra. Dia 18 de dezembro, domingo, na Floresta da Tijuca. Reflorestar o Brasil da Pé. E aí Ano E aí E aí E aí